Bem, muito bom dia, aqui Irani Garopaba SC Notícias, nessa manhã lindona aqui em Garopaba, como vocês veem aí na imagem, nessa terça-feira, dia 15 de junho, uma manhã geladinha, não é nenhuma manhã fria demais, não, ela é friazinha, friazinha, vocês veem aí na imagem, o mar está aqui em Garopaba, neste momento, uma verdadeira lagoa, com um sol radiante, hoje o dia será exatamente desse jeito, pelo que se apresenta neste momento, porque nós não temos nenhuma nuvem neste momento aqui em Garopaba, zero nuvem, é uma manhã realmente fantástica, o vento sopra do quadrante sul-norte, com uma velocidade muito baixa, de apenas 4 km do horário, praticamente a gente não percebe o vento neste momento aqui em Garopaba. Claro que já de manhã cedo, tem várias pessoas caminhando, vou mostrar aí para vocês o outro lado da praia, lá do lado do canto dos morrinhos, para quem conhece bem em Garopaba, lá para o canto dos morrinhos, aí algumas pessoas já caminhando, com relação à pesca da taguinha, os nossos pescadores já estão aí todos de olho no mar, as embarcações a motor, todas também já foram para o mar, todas, todas, não ficou nenhuma aí, a galera hoje com certeza, se Deus quiser, vão trazer bastante peixe aí, para a praia aí, os nossos pescadores merecem, merecem. Bem galera, eu vou ficar aqui no plantão para vocês, olha só como está aqui Garopaba, a galera aqui da natação, olha aí galera, essa galera aqui, está aí o meu amigo Luiz, meu amigo Madruga, essa galera aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, é muita coragem, é muita coragem, porque todos os dias, neste horário, neste horário, todos os dias, essa galera já vai para o mar, não importa a temperatura, se é quente, se é frio, se faz calor, se é verão, se é inverno, essa galera, eles estão aqui, direto aqui na natação, neste horário aqui, na praia do centro, então é simplesmente fantástico aí, eles não tem mar ruim não, não tem mar ruim para eles não, estão sempre aí na natação. E aí, deixar vocês com esta imagem fantástica, uma imagem realmente maravilhosa aqui da praia central, neste momento, olha só que coisa mais linda aí, mas eu quero mostrar mais imagens para vocês aí, nós vamos dar uma circulada, vamos até no lado dos pescadores, é ali onde o pessoal está preparando, se preparando, né, com as canoas, vamos ali, vem comigo então. Bem pessoal, como vocês percebem aí na imagem, deixa eu dar uma giradinha aqui na câmera, olha, temos ali já três pescadores ali, nosso amigo Rildo, Lelé, o Vilmar, essa galera já estão ali de olho no mar, o outro pessoal estão ali protegidos ainda, estão com frio, estão protegidos, né, mas olha aí, eles estão de olho no mar, de olho no mar. Hoje, a esperança é de dar arrastão aqui na praia, né, e se acontecer de dar arrastão, eu quero mostrar para vocês. Olha aí, chegando também aí nosso amigo Taú, aí os pescadores vão chegando aos pouquinhos, né, nesta manhã fria aqui em Garopado, fria, não gelada, fria, mas com esse sol aí já está esquentando tudo aí, hoje promete ser um dia bastante quente aqui em Garopado. Bem galera, olha só galera, o visual neste momento, temos aí algumas gaivotas aqui, né, bem na saída do rio, né, porque a saída do rio a água é doce, né, e estão ali, é interessante, tomando água, se lavando, é interessante, é interessante, a natureza realmente é fantástica, a gente que tem a oportunidade aqui em Garopado, né, de poder ver isso todos os dias, coisa que às vezes tem pessoas que não dão valor, né, mas é lindo demais. Neste momento aí, vou dar um zoom aqui para vocês, tem um pescador aí saindo para o mar, neste momento, aqui acompanhar um pouquinho. bem galera, vou deixar agora vocês aí curtindo esse visual aí, ouvindo o som do mar, com esse sol maravilhoso aí na nossa frente, valeu, grande abraço, bom dia a todos vocês. o e aí o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.